Meu nome é Nádia, eu sou aluna da Licenciatura em Química do Instituto Federal de São Paulo, Campo Sertãozinho, e bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de São Paulo. Meu projeto é sobre o reaproveitamento do bagaço do malte resultante da produção de cerveja, possibilidades e aplicações, e meu professor e orientador é o doutor em bioquímica No processo de produção de cerveja, são gerados alguns resíduos e subprodutos. O bagaço do malte corresponde a aproximadamente 85% do total desse resíduo gerado, sendo o seu resultante anual quase 39 milhões de toneladas no mundo e no Brasil cerca de 1,7 milhões de toneladas. No mercado industrial, a comercialização do bagaço do malte é de baixo valor. Então, tendo em vista a alta produção global do bagaço e a atual necessidade de preservação do ambiente, eu revisei na literatura como que a ciência pode contribuir para minimizar os impactos do descarte incorreto com sua reutilização. O resultado da pesquisa, ela indica que nos anos 90 já existia uma preocupação de minimizar o impacto ambiental do descarte incorreto e pesquisadores da Universidade da Nigéria fertilizaram amostras de solo com fertilizantes que continham porcentagens diferentes do bagaço de malte e concluíram que acrescentar 10% do resíduo nesse processo ajudou a otimizar condições físicas do solo, como o aumento do conteúdo da matéria orgânica. A grande maioria dos estudos publicados sobre o reaproveitamento do malte é destinado à alimentação tanto animal quanto à humana. Por quê? Porque o bagaço do malte é rico em proteína, fibras, aminoácidos e quando se trata de alimentação animal, ao adicionar uma porcentagem distinta do bagaço do malte junto à alimentação convencional, não há nada que comprove que isso traga benefícios nutricionais, já que a eficácia tanto da alimentação convencional com essa adicionada o bagaço do malte é a mesma, ela não traz nem perdas nem ganhos nutricionais a esses animais. Então o que torna viável o acréscimo do bagaço de malte na alimentação animal é o baixo custo de valor agregado no mercado, já que isso reduziria significativamente a quantia gasta na alimentação desses animais. Para analisar os benefícios do bagaço de malte na alimentação humana, estudiosos eles acrescentaram quantidade de bagaço em receitas tradicionais, como pães, biscoitos e diferente do que acontece na alimentação animal, na alimentação humana essa adição em baixa porcentagem, ela já aumenta o teor de fibra e ela não altera o sabor do produto, ou seja, ela traz ganhos nutricionais. Outras áreas poucos estudadas, mas com grande potencial de exploração é a construção civil, que já utiliza uma pasta de bagaço do malte para produzir tijolos cerâmicos. Outra área que tem grande ascensão, mas com poucos estudos, é a área de mecanismos microbiológicos. Por quê? Porque o bagaço do malte é utilizado como substrato para inoculação e crescimento de fungos, o que ajuda na produção de enzimas. Portanto, ao revisar os estudos referentes à aplicação do bagaço do malte nos diversos campos analisados, é evidente o grande potencial do reaproveitamento do mesmo. Além do baixo custo do bagaço do malte, a reciclagem desse bagaço garante o cumprimento e o cuidado em respeito ao meio ambiente. Essas são as referências utilizadas. Obrigada.